E olha só, pra deleite seu, a Carpet Express, que sempre trabalhou com revendedores, agora tá abrindo pra você, consumidor final. E o sistema de trabalho de vocês, Daniel, realmente é muito legal, é inovador, é um sistema americano, é isso? É um sistema americano, a gente tem towners, as towners vão pro cliente, né, levam todas as amostras. Certo. Então o cliente não precisa mais se deslocar até a loja. E sim a loja até o cliente. Isso, a loja, a gente vai até você, o nosso novo desloca. Ótimo, isso é muito bom, gente, o preço dele é muito legal. Aqui você encontra a Carpet convencional, trabalha com tabacou, São Carlos, Ita, Bandeirantes também, com aquele preço legal, eles facilitam em 5 vezes pra você. E tem brinde também, quando você vier pra cá e fizer uma compra, não importa se é carpete de madeira convencional, você vai ganhar 2 tapetes, né? Assim, 2 tapetes, o joguinho do Beira de Cama, na medida de 50 por 1, é isso? 50 por 1, isso. Ótimo, e pra cá tem mais, eles estão há 50 anos no mercado. Aquela Fademark também, com preço super legal, é um piso vinílico que você encontra, é só ligar e pedir pra tal nele aí no seu estabelecimento comercial na sua casa. Grama sintética também, pra você que quer montar seu campo de futebol, pra você que tem condomínio, né? Quer colocar piscina também, eles fazem também. Ótimo, agora a grande promoção tá aqui no Trevo Piso, olha, a gente vai mostrar pra você, tem todas essas tonalidades. Agora o preço legal que a gente vai passar é do Jatobá, esse aqui, né, Daniel? Isso, vou te atopar pra essa semana a promoção do Shop Tour, R$ 28,90, um metro quadrado, em 5 pagamentos. Gente, R$ 28,90 em 5 pagamentos. Inclusive tem a imagem do depósito aí, ele tem quantidade, em 24 horas eles estão entregando aí pra você, e aí marca a data da colocação com o pessoal, né? Sim. Então, mas aqui não tem erro, gente, eles vão até você, tá? Eles estão de segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado das 8h às 15h também, é facinho de chegar, é melhor você ligar e peça tal, né, aí aonde você quiser. Fala o endereço daqui. Rua Vichy, número 44, na Casa Verde, e o telefone 0800 555454. E a gente volta já já falando mais um pouquinho do Carpet Express pra você.